Nós já jogamos aqui no canal Granny Quiz 1, 2 e 3, mas você já se imaginou em ter um quiz de Ice Scream? E é isso mesmo que nós vamos jogar no vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos jogar Ice Scream Quiz. É, realmente eu acho que o Mr. Will, ele quer fazer a gente passar muita raiva e perder tempo, né? Porque já não bastava a raiva que eu passei com os quiz de Granny, agora a gente tem os quiz de Ice Scream. Pois é galera, então roda essa vinheta e vambora jogar Ice Scream Quiz. Vamos lá galera, bom, aqui no menu a gente tem o jogar dicas e novidades, tá? Vamos ver essas dicas aqui. Valeu Mr. Will, sem dicas, show de bola, novidades, mais jogos vem por aí, fique ligado. Enquanto isso vá jogando Ice Scream Quiz Game e divirta-se. Divirta-se ou passe raiva, né? Mas vamos lá. Vamos lá galera, sem mais delongas, vambora jogar Ice Scream Quiz Game. Rod Sullivan, olá crianças, para quem não me conhece, lhe darei sorvetes especiais cheios de perguntas, hahaha. Serão capazes de acertar? Hum, respondê-las será tão difícil quanto sair da minha fábrica. Você terá 50 perguntas e você terá um checkpoint se caso chegar nas perguntas acima de 30. Ok, então a mesma coisa que tem no Granny Quiz 3, a gente tem um checkpoint quando chega na pergunta 30. Mas lembre-se que, se sair do jogo, perderá tudo. Boa sorte. Beleza Rod, beleza. Vamos pôr o nome do meu easter egg aqui. Vitor Luiz Games, bem-vindo Vitor. Muito obrigado, muito obrigado pelo easter egg aos desenvolvedores. Obrigado mesmo. E vambora começar essa bagaça aqui e ver se eu vou passar raiva ou não. Ok, nossa senhora, mas que tela clara, meu Deus. Vamos lá. Qual foi a primeira criança a ser capturada pelo Rod? Essa é muito fácil. Que foi o Charlie. Beleza. O que está escrito atrás da van do Rod? Essa daqui, eu sei, é Frost Wheels Ice Cream. Não é? É, isso mesmo. Em qual Ice Cream podemos conhecer mais a casa do Jay? Ice Cream 3. É, isso. Há quantos sorvetes de cascalho no menu de sorvetes da van do Rod? O que é isso, mano? Sorvete de cascalho? Bom, é... Não sei. Será que é o número da questão? Quatro? Não é quatro. Beleza. Não é nenhum número aqui embaixo. Tá. Vamos lá, galera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Dez sorvetes? Ou não? Não, errei. Não é dez sorvetes. Tá bom, galera. Eu realmente não sei, tá? Não faço a menor ideia. Vamos lá. Não é dez sorvetes. Gente, eu não sei. Eu acho que eu vou ter que ir chutando até acertar nove. Também não é nove. Ok. Vamos lá, galera. Eu acho que eu vou chutar agora sete. Quer ver que vai ser a última? Seis. É sete? Não é sete. É seis. É impressionante, mano. Sempre acontece comigo. Eu tenho que chutar todas as alternativas. E a última é a correta, mano. Sempre acontece comigo, velho. Vamos lá. É seis sorvetes, então, né? Boa. Seis sorvetes. Qual era a cor do quarto sorvete? Quê? Ah, mano. Sei lá. Sei lá. Amarelo. Mentira que eu acertei. Gente, eu não sabia, tá? Eu chutei. E acertei. Ok. Em que ano lançou o Ice Screen? 2020, 2021, 2016 ou 2018? Ah, já vi a pegadinha aqui embaixo, ó. Todos os direitos a Mr. Will e Calisto, 2019. Então, a resposta correta é essa daqui embaixo, 2019. Dessa vez eu não caio não, rapaz. Na fábrica do Rod, quem é a encarregada de dar ordens na cozinha? Essa daí é a mate. Essa daí é a mate. Em qual dos três primeiros jogos de Ice Screen o jogo se passa no inverno? Ice Screen 2. Beleza. Quem compôs as trilhas sonoras e os musicais dos jogos de Ice Screen? Essa daí é o Michael Shadow, tá? Essa daí eu sei. Em Ice Screen 1, de acordo com o cenário do bairro DJ, há quantas casas naquele bairro? Cara, esse tipo de pergunta, velho. Pelo amor de Deus, como que eu vou... Ninguém sabe. Será que é 10 aqui? Não é 10, tá? Mano do céu. Eu vou chutar. 10... Não, não é 10. Será que é 10 casas? Não é 10 casas. Beleza. Ô pai. Tá, não é 10 casas. 18 casas eu acho que é muito. Acho que não é 18 casas não. Eu vou chutar umas 9. É 9 casas. Ok, acertei. De segunda. Qual é o nome do pai do Rod? Essa daí é fácil, que todo mundo sabe. É Joseph Sullivan. O guarda desaparecido trabalhava em qual local? Parque infantil, cafeteria, shopping. Ele era o vigilante do bairro. Pô mano, eu tô em dúvida. Mas acho que é parque infantil, não é? É parque infantil? É, ok. É parque infantil. Lembrando galera, se vocês estiverem ouvindo uns barulhos de fundo aí, vocês ignorem, tá? É por causa da reforma da vizinha aqui. E às vezes dá uns barulhos. Em quais ice screen podemos ter acesso à fábrica do Rod? Em quais ice screen? 5, 7, 8 ou 6? São todos eles. Ah, são todos. É o todos aqui embaixo. Em ice screen 8, após o Boris ser machucado, como ele foi reparado? O Boris foi refeito. O Rod foi reparado apenas consertando os circuitos. Apenas consertando os circuitos. O Boris foi ao hospital. O Boris não foi 100% consertado. Mas teve leves reparações com o resto de carcaças de mini Rod. Essa daqui, né? Essa daqui, beleza. Como os mini Rods da fábrica de Rod reconheciam as crianças? Como intrusos, ladrões, inimigos, funcionários. Esse daqui é como intrusos, galera. É que sempre quando a gente dá de cara com um mini Rod, ele fala Intruged. Intruged, que significa intrusos. Qual era a cor do sorvete que o Rod deu para a Lisa em ice screen 1? Pô, mano, aí você quer me quebrar demais, mano. Eu não lembro. Tá, tem esse roxo aqui. Era o roxo. Era roxo. Ok. Encontre o erro. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Que erro, meu filho. Que erro. Encontre o erro. Tem um negócio aqui em cima. Não é ali. Tá, mano. Oh, meu Deus. Essas perguntas, mano. Que erro que tem ali? Eu não vi erro nenhum. Ai, mano. Vamos lá, galera. Encontre o erro. Cara, que erro. Que erro que tem aqui? É o erro aqui em cima? Ah. Você não fez isso não, né, Mr. Will? Era o erro. Encontre o erro. A palavra erro lá em cima. Ai, Mr. Will. Mr. Will. Vamos lá, galera. O jogo se passa na década de... Eu acho que a partir da década de 40. Ou seja, 24 eu acho que não é. Em 1896 também não é. Em 1956 também não é. Em 1945. Eu acho que é essa daqui. Ah. Olha ali embaixo. Olha ali embaixo. 1954. Provavelmente é essa daqui. Não é? É essa dali mesmo. Cara, ainda bem que eu olhei lá embaixo, viu? Qual é a criança que você controla em Ice Queen 3? Que eu controlo em Ice Queen 3 é o Jay. Né? É o Jay, claro. Quais destes personagens não possuem ligação com o Rod? Evil Nan? Mr. Meat? Joseph Sullivan? Ou Ray Richard? Eu acho que é o Ray Richard de Angry King. Que não possui ligação com o Rod. Eita, minigame. Minigame de fábrica de sorvetes. Ué? Ok. Beleza. Já peguei um sorvete. Não. Peguei outro sorvete. Caraca, que da hora, mano. Da hora esse minigame. Beleza. Qual o nome da mãe do Rod? Evil Nan? Sister Madeleine? Valak? Ou Madeleine? É Sister Madeleine. Não é? Ah. É só Madeleine, então? O correto é Sister Madeleine, tá? Esse aqui tá errado. Mas ok. Vamos lá, galera. É Madeleine, então. Né? É. Madeleine. Qual a fala em que Rod te oferece um sorvete? Deixa eu ver. Don't you wanna try my delicious ice cream? Eu acho que é esse daqui. Mas deixa eu ouvir o outro. Come here, you fat little fat. Não. É um. É um. Beleza. Por quê? Por quê Rod? Por quê Rod sua máscara? Quê? Por quê Rod usa sua máscara, né? É... Isso aqui tá errado. Tá escrito errado. Mas ok. Rod tinha planejado a máscara com argila e era seu sonho. Não faz sentido isso. Pai de Rod usava. Então, depois da morte de Joseph, pegou sua máscara e virou um sorveteiro igual o pai. Essa daqui é o que mais faz sentido. Para se proteger contra Covid. Ah, não, mano. Você não fez isso, não, né? Para se proteger contra Covid. Mas essa daqui. Essa daqui. Beleza. Qual o jogo da série ou o protagonista é sequestrado por Rod? Que é o Jay, né? É em Ice Queen 3 no final secreto. Né? É isso mesmo. Em que ano o Rod nasceu? Puts, aí eu não faço a menor ideia, mano. Não lembro. 1938, 1940, 1939 ou 1941? Mano, eu não faço a menor ideia, cara. Eu acho que em 38 não foi e nem em 39. Eu acho que foi 41 ou 40. Eu vou chutar 41. Eu vou chutar 41. Não foi 41. Rod, meu filho, que ano que você nasceu? Viu? Me deixou no vácuo, Rod. Nossa, que grosso. Vamos lá, galera. Eu vou chutar agora em 1940. Acertei. Ok. É 1940. Em Ice Queen 2, Mike revela existir uma grande paixão por Liz na cutscene final. Vemos que Mike joga um objeto na tentativa de declarar para ela. Que objeto é esse? Um gado, uma chave, um perfume ou uma flor. É, esse aqui é um perfume. Beleza. Qual jogo colocaram um personagem Rod em uma atualização de Halloween? Ice Queen Tycoon, Evil Nun, Rodeio Stamped ou Angry King? Velho, eu não faço a menor ideia. Em qual jogo colocaram o personagem Rod em uma atualização de Halloween? Tá, aqui embaixo não tem nada não, né? Nem aqui. Tá. Eu vou chutar Ice Queen Tycoon, porque Evil Nun e esse Rodeio Stamped, eu não sei o que é. Eu vou chutar Ice Queen Tycoon. Errei. Não é Ice Queen Tycoon, oh meu Deus. Vamos lá, galera. Não era Ice Queen Tycoon. Olha, eu vou chutar esse Rodeio Stamped, porque Angry King eu nunca vi o Rodeio Stamped. Rod em Angry King. E Volnã também nunca viu o Rode em Volnã. Eu vou chutar esse Rodeio aqui. Acertei, ok. Beleza. Em Ice 8, a freira chega à fábrica do Rod, mas qual o objetivo? Bater nas crianças? Rever seu filho? Ter uma vista linda ou alimentar o A Crocodilo? É rever seu filho. Essa daí todo mundo sabe. Chegamos no nível 30, a partir de agora a gente tem um salvamento. Já que você está chorando, é que aparece a mesma frase que no Granny Quiz 3. Bom, galera. Por incrível que pareça, o Ice Cream Quiz, ele está me fazendo menos raiva que o Granny Quiz, tá? Isso não significa que ele não está me fazendo raiva. Está, mas está me fazendo menos do que o Granny Quiz. Vamos lá. Como os adolescentes descobriram a identidade do Rode? Que adolescentes? Decifram a fórmula secreta do sorvete, usam o dispositivo rastreamento, pistas pela cidade, contam uma ajuda do cientista. Que adolescentes, mano? Será que é as crianças? Sei lá. Decifram a fórmula secreta do sorvete, acho que não é isso. Usam o dispositivo, também não é isso aqui. Eu acho que é pistas pela cidade. É, acertei mesmo. Quantos jogos de Ice Cream foram lançados pela Kepleris até o momento? Até o momento foram nove. Vai do Ice Cream 1 ao 8 e também tem United, então são nove jogos. Oxi! Não é nove não? É quantos? Ué, galera. Eu não entendi essa não. Oxi, galera. Não são nove não? Porque vai do 1 ao 8. E tem o United, então é nove. Uai, galera. Essa eu realmente não entendi. Cara, 8. Será que é 8? Também não é 8. Gente, eu não entendi essa. É 4, não é? 4 não faz sentido. Aqui, ó. 4 não é. Então é 11. Do 1 ao 8, mais Tycoon ou Robrawl. Ah, tem um Robrawl. E o Ice Cream Tycoon é verdade. Nossa, como que eu pude esquecer? Tá bom. Onde se localiza Boris no final de Ice Cream 4? Na fábrica? Lá fora? Escritório ou nenhum? No final do Ice Cream 8, ele fica desmontado lá no museu da fábrica. Então, eu responderia fábrica. Não é fábrica. Bom, galera. Nenhum. É nenhum? É nenhum. Ok, beleza. Onde se localiza os mini-rods? É laboratório, cozinha, fábrica lá fora. Mano, por que o Mr. Will bota lá fora? Mas ok. Se eu não me engano, é todos. Né? Todos. É todos. Quem é o antagonista principal da história? Antagonista? O que é isso, mano? Rod Sullivan? Como é que digita aqui? Esse antagonista. Rod Sullivan? Antagonista? O que é errado? Não é Rod Sullivan. Jay? Gente, o que é o antagonista? Será que é o Mr. Will? Não sei. Não é também. Gente, quem é o antagonista principal da história? Eu não sei. Rod. Era o Rod. Caraca, mano. Eu tinha colocado Rod Sullivan. Não foi. Era o Rod. Ai, meu Deus. Que era só Rod. Entendeu? Ok. Tá bom. Qual a engine de Ice Screen? Copper Cube? Um real? O NIT ou Pocket Code? Pocket Code eu tenho certeza que não é. Né? Eu acho que é o NIT. Nossa. Acertei. Quase que eu falei errei aqui sem querer. Mas acertei. Em Ice Screen 8, após não conseguir pegar as crianças na sala de controle, o que Rod fez? Ele mandou os mini Rods irem atrás delas. Rod desistiu. Rod trancou a fábrica bloqueando todas as rotas de fuga. Ele abriu a sala de extração. Ele ativou o sistema de segurança que bloqueou todas as fugas. O que é o réptil de Rod fez nas águas? O que o réptil de Rod fez nas águas, né? Ele caixa suas presas marinhas. Ele fica observando o Rod. Nada. Ele procura seus irmãos. Ah, é esse nada aqui de nadar. Eu acho que é essa piada. Não é? Não é nada? Não é. Eu achava que era, galera. Porque nada também é nadar que ele nada. Vocês entenderam, né? Mas não é essa. Vamos lá, galera. Ele caça suas presas marinhas. Ele fica observando o Rod e ele procura seus irmãos. Cara, eu não sei. Será que tem alguma coisa escondida aqui? Não. Nada escondido aqui. Beleza. É... Eu não sei. Nada não é. Ele caça suas presas marinhas. Eu acho que ele fica observando o Rod e não é. É uma desses dois aqui. Mas eu vou chutar esse daqui. É. É ele mesmo. Beleza. Qual dessas é a primeira música de perseguição de Ice Scream? Não é essa. Essa aqui, ó. É a dois. É a dois. Beleza. Ih, meu Deus. Lá vem os negócios em inglês. Qual é a forma de comunicação que o Rod... Meu Deus, gente. Qual a forma de comunicação que deu a notícia que o Rod... Que o pai do Rod morreu? Newspaper, jornal, rádio ou none of these? Cara, por que botou em inglês? Mas foi jornal. Mas newspaper também significa jornal em inglês. Então eu vou marcar newspaper. É newspaper. Ok. Beleza. Qual destes personagens é o mais forte? Evil Nun, Franken Boris, Rod ou Mate? Eu acho que é o Franken Boris. Mas só pra ter certeza... Será que é o Mr. Will aqui embaixo? É o Mr. Will ali embaixo. Caraca, Mr. Will. Você é um safado, cara. Pelo amor de Deus. Qual personagem que possui ligação com o Rod... Fica preso na parte externa da fábrica? É... Joseph Sullivan, Paul Sullivan. Até agora não existe nenhum Paul Sullivan. Não conheço nenhum Paul Sullivan. Sister Madeleine ou nenhum destes? É a Sister Madeleine. Que fica presa do lado de fora no Ice Screen 8. É ela mesmo. Né? Não? É quem então? Ué, galera. Eu não entendi essa. Bom, galera. Não é a Madeleine. Gente. É o Mr. Will aqui embaixo. Nada. Nenhum destes. Se não é a Madeleine, não é nenhum destes? Meu Deus do céu. É qual então, gente? Se não é a Madeleine, é quem? Beleza, galera. Eu não sei. Não sei. O todos aqui debaixo não é? Qual personagem que possui ligação com o Rod... Fica preso na parte externa da fábrica? Do lado de fora da fábrica? Era pra ser a Ivonan. Eu marquei Ivonan e marquei nenhum destes não é. Então é Joseph Sullivan? É Joseph Sullivan? Não faz sentido isso, mas ok. Tá bom. Não faz sentido. Em qual jogo Battle Royale o personagem do Rod aparece? Horror Brawl. Beleza. Qual é o correto? Oxe, olha ali. Tem uma cabeça do Rod aqui que é isso, gente. O correto é esse daqui, né? Ok. No final de Ice Queen 7, qual personagem se atrai com as guloseimas de Rod? Esse daí é o Charlie. Né? Que ele vê um bolo e vai comer o bolo. É o Charlie. Em Ice Queen 3, em qual parada nós fazemos o minigame da motocicleta? Ai, eu odeio esse minigame, mano. Ô, minigame chato. É na porcaria do shopping do Ice Queen 3. Oxê! Minigame da motocicleta. É no shopping. Não entendi, não, galera. Vamos lá, galera. Olha só. Em Ice Queen 3, em qual parada nós fazemos o minigame da motocicleta? É no shopping. Mas eu marquei shopping e não é. Será que é alguma coisa aqui embaixo, escondido, nada, né? Gente! É no shopping. Olha, eu vou marcar shopping de novo só pra eu ter a certeza que aquela hora eu não marquei errado, ó. Em qual parada nós fizemos o minigame da motocicleta? É no shopping. E dá errado. E dá errado, galera. Gente, eu não entendi essa. Ok, eu vou voltar lá e vou chutar cada uma pra ver se dá. Mas é no shopping. Tá errado isso aqui, tá? Vamos lá, galera. Não é shopping, não. Nós fazemos o minigame da motocicleta. Nenhum destes? Oxê, gente. Como assim nenhum destes? O minigame é feito no shopping. Tá errado isso aqui, mas ok. Tá bom, né? Tá bom, mas tá errado. Tá errado. Em Ice Queen 8, a senhora que está na ligação... É a mãe de qual dessas crianças? É a mãe do Jay. Na cutscene do Ice Queen 8. É a mãe do Jay ligando pra polícia. Beleza. Qual e quais a preferência de crianças que o Rod queira capturar? Crianças gordinhas, crianças magras, crianças desobedientes ou malvadas? É as gordinhas. Quem desenvolveu a saga Ice Scream? Essa daí é muito fácil, né, galera? Develop, eu foria games, Keplerians ou nenhum destes. Nossa querida Keplerians. Pergunta 49, galera. Quais foram os mini Rods novos em Ice Scream 8? Lenhadores, cozinheiros, limpadores ou mecânicos? Foi os lenhadores. Beleza. Final. Beleza, chegamos no final. É, responda. Ah, mano, pergunta de matemática, não. Rod produziu 384 sorvetes especiais. Esses 64 deles foram para o armazenamento. E 23 sorvetes de produção foram para a van. Quantos sorvetes especiais produzidos sobraram? Calma, galera, ó. O Rod fez 384. E 67 deles foram para o armazenamento. Ou seja, 384 menos 67 vai dar 317. E como que eu sei desse resultado? Eu olhei na calculadora. Não me julgue. Agora, 317 menos 23 vai dar 294. E como eu sei dessa resposta, eu fiz na calculadora de novo. Porque eu sou ruim de matemática. Boa, garoto. Venci. Você venceu. Mas este não é o final. Rod ainda tem mais perguntas a fazer a você. Fique ligado nos próximos capítulos. Show de bola, galera. Adorei. E olha só. O vídeo agora está com 38 minutos. Os quizzes de Granny normalmente ficavam com mais de uma hora. Gente, eu adorei. Sinceramente. Mr. Will e Callisto Games estão de parabéns. O jogo está muito da hora. Muito, muito legal. E eu achei esse quiz aqui melhor que o Granny Quiz, tá? Sinceramente. Mas é isso, galera. Eu vou estar encerrando o vídeo de hoje de por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi Ice Scream Quiz Game. Se vocês quiserem baixar o jogo, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Que o like ajuda muito o nosso canal a ser divulgado para novas pessoas que não são inscritas. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho de notificações. Que assim você não vai perder nenhum vídeo novo que eu postar. Show? Um beijo no coração de todo mundo. E tchau. Tchau. Tchau.